Inclusive, eu decretei a suspensão de todos os trabalhos legislativos, principalmente os presenciais, durante um período de 15 dias. A Câmara vai ficar sem funcionar, porque nós precisamos urgentemente tomar nossas precauções, fazer uma detetização aqui na Câmara toda e, logicamente, é uma medida que vem combater o convívio diário, a aglomeração, que são causadoras, a proliferação deste vírus. Portanto, eu espero a compreensão de todos com este decreto que será fixado no nosso átrio, a partir da manhã vai entrar em vigor. É a parcela que eu, como presidente e o demais vereador, estamos dando para combater este vírus terrível.